A União de Leiria voltou a escorregar num jogo em que se viu mais do mesmo, ou seja, os pupilos de Filipe Cândido a dominarem a partida, querendo dar oportunidades, mas a falharem no capítulo da finalização, tendo inclusive a desperdiçar de uma grande penalidade, ainda no decorrer da primeira parte e quando já se encontrava a perder por 1 a 0 por intermédio de Pepo. Para a segunda parte do encontro, a turma da Cidade do Lis lançou-se ao assalto da baliza rebatejana, que jogava com 10 unidades, mas encontrou pela frente uma verdadeira muralha defensiva Viquia conseguindo levar a água ao sumoinho, travando de todas as formas os intentos leirienses que assim deixou em alverca os 3 pontos, a primeira das 9 finais que falta disputar. Na classificação geral, os guardiões do Castelo continuam a liderar com 54 pontos, mais 3 do que o Anadí que venceu em casa ao Vila Franquense por 2 bolas a 1, trocando de posição com a equipa do rebatejo. Sortes diferentes tiveram as equipas do Distrito de Leiria. O Caldas foi empatar a uma bola ao terreno do Sertanense, enquanto que o Distrito de Fátima venceu em casa ao Nogueirense e o Peniche deslocou-se a Lourdes, perdendo por 3 bolas a 1. Na classificação, o Caldas é agora nono classificado com 34 pontos, os mesmos que o Distrito de Fátima, que ocupa o décimo lugar. O Peniche continua o gajo da descida, na 16ª posição com 20 pontos. Na jornada 27, a União da Iria volta a jogar fora de casa, deslocando-se a Vila Franca de Xira, para jogar com o atual 3º classificado. Já o Peniche recebe o desportivo de Fátima e o Caldas será a anfitrião do Alverca em jogos agendados para as 15h do dia 27. Legenda Adriana Zanotto